É que não estás com problemas, mas eu também estou aqui com uma insuficiência pulmonar, pô. Como assim? Estou a fudir, pô. Isso também é assim. Ah, mas o que é que se passou? Não sei, pô. Passei... Acho que isso é meu, por acaso. Tem aqui cerveja, olha. Passei ontem na sexta-feira, quando exigiu. É que já está a voltar. Agora. Ontem foi domingo. Foi no sábado. Mas está a voltar? Está, está a voltar. Mas como é que isso se processa? Eu tenho umas duas fudidas aqui. Aqui no peito. Mas pode ser gases. Mas eu já tomei merdas de gases e pô. E agora está-me a doer. Mas está-me a doer outra vez. Tiveste a pente t-shirt ali, pô. Fazes temperatura e não faz... Quer dizer, não sei. Não sei, pô. Ia-me lá uma amiga da Ana que analisou o raio-x. Diz que podia estar com insuficiência pulmonar. E é essa a conversa. Estamos... Estamos... Mas isso vai ao sítio? Ou como é que é? O que é que tens de fazer? Tirar o pulmão. Não é prático. Não é o ideal. Não é uma hora destas. Tens gerações, tens tudo. É que o pulmão ainda é grande, pô. Tem que vai a jola ou... Tens bocaditas? Tem, tem, tem. Eu meti as todas aí no frigorífico. Por acaso não dá até agora não. Bora, malta, então, caralho. É pá, do vivo é mal, do vivo, pô. Estamos todos cheinhos de sono, não é? Não, achas? Não, não tem mais. Não, não tem mais. Gente, sonho umas... Estão 9, não é? É só 10 da noite. É que são 10 agora, é? São 10 horas, pô. Estou a sentir só uma e tal. Animação, animação. Não? É, não tem mais. É porque tu desligaste a música. Qual é que é? Porque tive que testar no microfone. Qual é que é a tua música de tipo... Para te ensusiasmar? O que é que tu oufes? Já vai, do coco. Já, vejo. As mães do meu foco? Já, mas ainda não tem exercício, pô. Estou preparado no tempo. É o... Sistema of Adon. Tens cara de ser Sistema of Adon. Então, lá está. Shop Selecting. Não, não, não. Não, não, não. A sério? Qual? Não, não. Tem lá uma lista com músicas alcalhas de Spotify que produzir. 19 são no Sistema of Adon. Sistema of Adon ainda é... Pá, é do caralho, mano. Mas é, mas já ouvi-vos são uma ganha merda. A sério? Eu dei a minha banda de estúdio. É, tu? É, tu? É, tu? Eu sou mal cantado. Não, não, não. Mal cantado. O gajo perdeu a voz toda. Há um vídeo do gajo... A evolução da voz do gajo ao longo dos anos. Coitado que está a ver. Estou acelido, não é? Aqueles... O gajo morrava que nem... Sim. Lembro o Axel. Lembro o Axel também. Cantaste, pá, 3 dias seguidos os concertos. Não tens voz, é possível. Não, não. Não sei o que ele veio cá. Não, mas mesmo o baixo Sistema que tem um grande aprego. Ih, tens merda de banda cómica. Os gajos sempre... Não estou a apanar disso. Bem, eu já ativei um pouco. Nada a apanar. Já os vi ao vivo. Quem diria que eles anos e anos a gritarem a consumirem merda? Sim. Não sei se consome. Demidou-se um bocadinho de ti preconceituoso. Não. É horrível. Estão a gozar, pá. Estão a gozar, pá. Vocês também acham que eu sou o quê? Não estás nada a usar. É, pá, Ricardo, tu já mandaste isso, tio. Há duzentas e lendas hoje. Há duzentas e útimas. Achas que eu não vejo só. Estou a ser preconceituoso com o System of a Down. Tu não me achas, para mim, não me achas que eu sou uma pessoa irreverente e da sátira. Mas o gajo... De facto, tu ouves o gajo a cantar e percebes. Claro que estás fudido a voz. Claro que estás. Tu cantaste... Tipo, eles berravam só, basicamente. Mas os gajos... Pá, a nível... O gajo tinha uma grande voz. Tinha voz. Berrava, mas depois de repente tinha lá aquela parte do melódico e a fudida. É, fudida, pá. É, eu nunca ouvi, pá. Nunca? Quem toca a guitarra, então, tem alguma fase. Só queres tocar o System of a Down. Só queres ser fixe, pá. Eu só conheço a música e é porque a parola é nossa série que é. Não me achas que sou ruim. Qual é que é essa? Não, essa não conheço. Olá. When angels deserve to die. Olá. Está perto? Está longe? O que é que queres? Também estás no peito do homem, pá. Tu vais ouvir a gravação assim. Tu és um puxa saco, pá. Foda-se. Tu és mesmo chupa pizzas. Estes um chupa pizzas ou bolinha, digo-te uma coisa. Não conheço, pá. Eu nunca fui muito rock. Nunca? Nunca, nunca. Queres que falo? Teve uma fase muito grande rock, pá. Olá. Sejam bem-vindos a este podcast. Vai aqui. Pronto. Aqui está bem. Então, está. Câmera fatis. Eu não posso ser gás de caderno, mas estou a ser gás de caderno. Como posso ser o gás de caderno? Então tu não trouxeste? Pá, tu também és muito pouco profissional. Isso é verdade. O que é que era para trazer? Maroscas. Foda-se. Mas, gente, pá. Disseram-me há bocado. Tu disseste. Mas tu és gás de Maroscas. Tu és gás de Maroscas. Tu tens Maroscas no bolso. Nós achamos mesmo que este tema era perfeito para ti. Foda-se, pá. Tinha-me dito. Estou a banda focada agora no relatório ao vivo e estou só a fazer pesquisas e... Sim, com bocadinho. Já preocupado com um espetáculo ao vivo imensamente grande. Eu percebo, pá. Sim, sim. Ainda há bilhetes para os dias 25 de Março e 8 de Abril. No campo pequeno e super bom. Acho que vão nesses. Acho que ainda há apenas dias. Acho que dia 8 já. Dia 8 é Porto. Dia 8 é Porto. Eu também comprei no CPB. É 20 e tal. Estás a... Podes pedir. Não, eu vou. Eu 25 minutos, por acaso, não posso. Ah, eu vou. Eu vou. Não quero. Não, ouviu. Vou ver um cantor brasileiro ao vivo. Eu vou. Obrigado. Estás doberto. Não é? Disposta doberto. Mas o que é que tens Maroscas? Posso saber as vossas? Vocês vão trazer boas Maroscas? Eu tenho... Não tenho. Eu sou homem boas. Não, não. O Vítor tem boas. Ele já ouviu estas. Não, vai. Não sei se é um Vítor novo, pá. Vai confirmar. O Diogo já conhece algumas. Vai confirmar um Vítor. O Diogo já conhece algumas que já falamos sobre isso. Tu... Olha, eu vou já trazer... Desculpa lá. Tu, já no outro dia, no... As falsas lentes, aquela rapariga que roubou a roupa, houve um lado teu... Que roubou a roupa? Aquela que aceitou doações, não era doação. Ah, sim, sim. Houve um lado de ti que é tipo... Isto é bem pensar. Não. Tu estavas a defendê-la. Estavas tipo assim... Ela não estava a roubar. Senão não tinha posto o vídeo. Depois viste de empreendedora. Mas houve um lado de ti que foi tipo... É um bom business. Tu não consegues... Tu não consegues... Lá está, achar a graça e preocupante, ao mesmo tempo, em circunstâncias. Sim, sim. Tipo, quando o outro estava com um cão no cu, não achaste ele variante, e ao mesmo tempo... Coitado. Aqui é a mesma merda. Tipo, esta gaja é estúpida, está a fazer merda, porém, não está mal pensado. Sim, sim. Não está mal pensado. É porque eu também pensei isso. Não, não está mal pensado. Eu também estava assim... Isto não. Estão a dar. Não querem. A mim dá-me jeito. Eu percebo um bocado assim. Tu és um ótimo advogado de liá, pá. É, é. Eu percebo as pessoas. Tu estás a dar aquele clássico, que é respect the hustle, que é tipo aquela cultura de... Foi mais perto que os outros. Eu acho... Tem que ter alguma... É a cena da honra, né? Eu acho que não foi com maldade mesmo. Porque senão não fazias bem muito. Concordo contigo. Concordo com esse argumento que tu disseste. Se achasse que estivesse a roubar, não sugerias o sítio a outras pessoas. Sim, sim, não avisavas. Olha, é aqui que se rouba. Eu não faço mínima ideia do que é que vocês estão a falar. Não. O que é que se passou? Foi uma brazuca que pôs num tiktok qualquer em que... Ele descobriu que havia sítios onde davam roupa. Sim, quando dou as roupas e o caralho. Quando dás roupa há sempre que tê-la. Na soberana, na casa dos meus pais, é o café em frente. Já sei. Estou sempre a perceber. Depois distribuem lá por quem precisa e tal. Um pastel de nada tem um bocado de covas para dividir. E um gajo às vezes ia lá dar roupa, que já não serve, ou que já está velha, não sei o que. Aquelas merdas que às vezes dá. E esta brazuca descobriu uns sítios onde... Café destes, vamos supor, onde de repente distribuem roupa por quem precisa. E ela... Estão a dar roupa? Ah, bacana. Foi lá buscar roupa, vendeu tudo na vinte... Na vinte... É que imagina... E fez um tiktok a explicar... Portugal do caralho! Sim! Os portugueses! Você vai num sítio que é meio escondido e tal. E você vai... Não querem não. E você fica... Olha que roupa linda! Ok! E depois tem todas na cama, todas lindas, todas dispostas... Mas é que é diferente... E experimenta a roupa toda contente... Olha que coisa linda! É tudo lá vindo, gente! Se ela não souber a apresentação, se ela vê tipo um gajo com roupa na mão assim... Eu vou buscar isto! Estão ali a dar! Tipo, se for desse cenário eu percebo um bocado de empatia. Tipo, não vou me pesquisar. Mas ela... Eu concordo. Eu acho que ela não achou que havia mal. Ela não se apresurou. Ela não achou que havia mal. Pensou, esta é malta que não quer esta roupa. É, é, é. Estás do continente como ela diz a tu. Pá, estavam dispostas. Estavam ali em cima. Mas aí... Não é a mesma coisa. É mais tipo ires a um banco alimentar? Até mais! Olha, olha, olha! Digam... Eu fui voluntário no banco... Eu fui voluntário e no banco alimentar. Eu fui voluntário e no banco alimentar. E não se roubava muito. No banco alimentar. Se roubava muito. Olha, diga uma coisa. Com todo o respeito é vocês, meninos de saquinhos. Pá, eu estive lá. Houve uma vez no banco alimentar que eu fui. Eu comi mais do que ensaquei. Tipo, imagina, eu fui ao banco alimentar. Eu estou aqui a atacar o que já fiz. Eu cheguei lá. Tipo, ok, estamos ali a pôr comida e o caraco. Chegaste cá atrás. Mas está um banquete feito. Está um banquete para vocês. Para os pobres. É arroz com ovos mexidos. Não era necessário. Imagina, tipo... Pá, línguas de viado é fudido, pá. Línguas de viado não precisávamos ficar com ela. Sabe a dizer o que eu estou a dizer? Tipo, pá, não estava cá em ninguém a fazer arroz branco. Estás a perceber? Tipo, eu de lá me senti um bocado mal. Por isso é que essa cena eu desconfio. Mas continuas aí todos os anos por quê? Não, já não vou. Fui uma vez, né? Tipo, eu não precisava de fazer tanta coisa para comer línguas de viado. Adores a perceber. Eu não vou, pá. Mas pronto. Deixa esta... Olha, não vou mentir. Eu tomava mais um cafezinho, pá. Não sei se me... Estás a mandar buscar, é? Pá, tu é... Tu olha para a pessoa que está mais perto da máquina de café. E que nem é a prática que vengais de levantar-se daqui também, né? Sim. Olha para isto. Nós agora levantarmos... Que vais ficar cafés? Agora? Aí, é uma hora destas, pá. Por mim tudo bem. Se quiseres... É que mais um café. Pois, lá atrás, pá. Não fazia a diferença. Três cafézinhos. Eu quero o café. Oh, bolinha. E tiram-me para ti. Tiram-me para ti. Trata-te bem, meu homem. Trata-te bem. Estagiário, pá. Foda-se. Tira três cafezinhos. É que nós estamos bem a aproveitar. Pá, eu aproveito logo que o Diogo está aqui para tu... Não, não, não. É só que ficamos mais acordadinhos, sabes, né? Toma aquele cafezinho. Não, faz muito bem, pá. É por acaso agora não estava à espera, pá. Uma moleza. A lasanha assentou, pá. Quem diria, tipo, comer meio quilo de lasanha. Eu avisei que devíamos ter gravado antes, pá. Não sei se vos quer avisar. Mas pensei. Não. Pá, eu não sei se aplica o verbo avisar quando é depois da merda. Sabes? Mas eu sinto que pensei de uma forma tão intensa que vocês deviam ter apanhado. Sabes? Houve dicas. Houve dicas. Eu tenho uma travessa de lasanha uma hora destas. Já. E depois vamos gravar com uma pancinha cheia e com o quentinho. Aqui por cima é daquelas... É, pá. É um papar que fica quentinho aqui, não é? É que permanece quente. É, pá. E tu ligaste o aquecedor. Eu vou dormir tronco nu hoje. A lasanha está aqui. Nós ainda tirámos camisola. Ficámos de tichores. Estava mesmo. Eu estava suave. Isso é tipo aquelas... Eu acho que quando a comida é mesmo boa, tu tiras o casaco, estás a ver? Não, não foi por causa disso. Eu tirei a camisola porque tu disseste uma coisa muito estúpida que eu tive um ataque de riso e comecei a transpirar. O que é que foi? Que eu queimei-me uma vez... Conta isso! Que eu me queimei-me uma vez da entrada no hospital porque tinha 11 anos e queimei-me numa lasanha. Não! Não foi isso que tu contaste. Imagina. E tu dizes a história sempre da mesma maneira. Não, mas espera. Tu já contaste a história tantas vezes que eu dei entrada no hospital. Sim, na vida. A minha tia fez uma lasanha. Mas há aqui detalhes que há bocado. Acho que agora essa história ficou bem mais pobre. Ok, é verdade. Tu contaste. A minha tia fez uma lasanha. Tu enterraste o queixo de uma lasanha. Eu estava a cheirar a lasanha e eu sei que a minha tia estava a dizer deixa isso arrefecer, deixa isso arrefecer. Ricardo, ainda tropeças e cais com o queixo na lasanha. E eu tropecei. Caí com o queixo na lasanha. Pois assim é que quando tu cais há ali um segundo e meio que estás lá. Estás lá, estás lá. E está aqui o bechamel aqui já no bigode, na altura. E de repente quando tirei... Na altura? Não tinhas 11 anos? Não tinha 11 anos. Não tinha bigode. Demorei alguns anos. Estava aqui enterrado o bechamel e a cena do... Que eu não gosto desta parte. É quando tu tiras o queixo e isto foi o que me fodeu. O que é? A lasanha não é tipo ah, eu fico aqui. Não, ela vai contigo. Tipo o bechamel... O bechamel, foda-se. O bechamel vai contigo. Então eu fiquei aqui um bocado com o bechamel e tive de dar uma entrada no hospital com... Pá, há uma triagem feita o que é que aconteceu com o menino. Estás lá com o queixo gatilado? Queimei o queixo na lasanha. Foi... Opa, agora um gajo ri-se mas na altura é o que eu contei. E agora já. Foi preocupante. Com algum distanciamento. Eu ainda hoje tenho... Se calhar foi estúpido. queimas a língua a sério. Tu não ficas... A língua. Queimar o queixo. Eu não quero queimei o queixo. É o queimou na lasanha. É diferente. Não, ele não tropeçou na lasanha. Ele tropeçou noutra coisa. Se calhar estava outra no chão. Não vai arrefecer para ninguém que tropeçou lá com o queixo. Cair numa lasanha. É um passo que tu tens. Pá, mas eu falei disto não foi do nada. Fomos a comer lasanha e disseram ah, vamos nos queimar. E eu disse, atenção. Isto não foi uma história... Juízo. Vejam os queixos, malta. Isto não foi uma história de eu a dizer olhem, uma vez... Não. Vem de um lugar de preocupação. Estás a perceber. Eu olhei e disse, olha... Com todas as tuas histórias. Eu vivo os preocupados. Preocupados não. Vivo os atentos. Assim um bocado entusiasmados. E eu, malta, calma aí. Porque de facto há perigo nisto. Eu tenho que vos avisar. Que eu sou com uma lasanha assim. Mas eu tenho um queixo boeda pontiagudo. Estás a ver. É mesmo feito para perfurar. E eu até pensei que pudesse ter sido por causa desse incidente. Epá. Tivesse tido uma deformação do queixo. Tivesse derretido. O queixo derreteu. O teu queixo derreteu o queixo. Isto é o queixo de Dalí. Caraca. Estava de Dalí. Eia bem. Uma cheia da cor e o caraca. Posso tirar aqui o... A deitar o... Exclusivamente. Tira. O que é essa cerveja está aí? Posso tirar exclusivamente hoje? Não é exclusivamente? Como é que se diz? Historicamente. Podes. Obrigado pelo avérbio. É de facto é esse. Eia bem. Eia cara. Mas posso por aqui. Muito obrigado. Só para não se mexerem. Para não ter... Ô Bolinha. Muito obrigado. Olha, obrigado. As caracas surgias. Eu não consigo beijar, né? As caracas são muito bonitas, pá. Ou o podcast show. Não há nada... Pá. Há uma coisa... Eu trabalho em comunicação. Há um sentimento... Há um sentimento confio. Safari? Não. Há um sentimento confio qual querem ver este fuminho a sair. Adoro. Adoro ver este fuminho a sair. Vocês gostam de chá? Adoro chá, pá. Olha que uma... É que este... É que este... A minha tia... Vocês não podem escutar uma história que quiserem. Não... Fez uma travessa de café. E eu este... Tem dois minutos. Uma travessa de café. Estranho. Puto. Eu tenho uma foto de pré-primária. Tipo, com uma ligadura na perna inteira. Estranho. Porque a minha mãe que sempre pediu café em chá-me na escaldada. Escaldada. Tipo, a tirar o café deixou-me cair nas minhas pernas ou de calções na altura. Pá. E entrei no hospital. Não estou a gozar. Tenho provas. Tenho fotografia. Dei entrada no hospital. Dei entrada no hospital. Com a perna toda queimada, pá. E agora está a contar esta. Mas não és a falar sério. O café... Imagina, entraste café mesmo... Quantas vezes é que já foste para o hospital de cenas sérias? Dessas, vai. É pá, quando era puta. Muita vez mesmo. Eu brinquei... E quantas vezes é que foi culpa tua? Tipo, que porcentagem? Não me digas os preços. É pá, 90, né? Não, é que pedi a tua mãe e a tua família também pedi... Estás com a minha mãe à boca? Não, não. Eu sei. Essa foi da minha mãe. Mas era muitas vezes eu. O que aconteceu? Estou a brincar. Estava a dizer que ele disse-me assim qual foi culpa tua. Tu ainda tens acesso a essa foto? Sou capaz de ter, pá. Só que... Ah, porque eu fiz pôr essa foto agora aqui. Pá, é. Mas tenho que ser capaz de ter. Pronto. Mas eu queimei-me de facto no café também. Pá, tu és a única pessoa... É que toda a gente só se queima no café. Tipo, na língua, na mão, se calhar. Nos gêmeos também. Nos gêmeos. É super comum. É super comum. Pá, uma vez queimei-me no café. Pois é, na língua. Não, não. A mim foi no gêmeo. Já sabem. Quando vêem os gêmeos assim. Pergunta-lou ao café. Na nuca. Ora bem. Vocês há bocado falaram de uma cena de gama de cenas por engano. Eu tenho um amigo. Eu já encontro o tema porque eu sou homem de pontes. Tive um amigo meu que foi... Tipo, teve mesmo de ir a depor. Estive aí à polícia. Pá, o gajo foi provar a roupa. Eu acredito no gajo. O gajo foi provar a roupa. Tipo, foi ao provador. Pá, meteu uma camisola. Ah, foi experimentar. E saiu com o t-shirt. E o gajo saiu, foi andando. É que ele tinha apitado. Ele teve que ir à polícia. Não, não teve... Opa, não. Foi chamado à segurança e foi chamado à polícia. Lá, é. Foi lá chamada à polícia. Tipo, não disse. Só a liga, não é? E ele disse isso. Só que imagina. Mas isso é que diz um ladrão. O que é que tu podes... Pois, exato. Mas está cheio de... Tem uma mascarilha. Tem uma mascarilha. Tem uma mascarilha. Tipo, assim... Ah, não. Mas aí tinha tipo... Aquela sempre dos gajos do Simpsons. Com uma mascarilha. O bronzeado do Passo Montanha, não é? Não, pá. O gajo saiu. Pá, eu tinha ali a t-shirt. Pá, sais e de repente, tipo... Infelizmente, também é um julgar o teu aspecto. Se calhar fosse uma pessoa, tipo, com um ar mais, tipo, urbano. De tipo, ué, de betting. Se calhar vão achar que não. Mas o gajo foi... Tipo, teve de tipo de pôr e o caralho. Porque qual era o ar do teu amigo? Era um gajo de leria, pá. Está tudo dito? Hummm... Não está, pá. Tipo, é um amigo meu de idade jovem. Tipo, sei lá o que é que eu ia dizer. Da minha terra. Tem um gajo do ar da aldeia, se calhar. Tipo, o pessoal achou. Ok. Estranho. Hummm... É só isso? Acho que estás a esconder em qualquer coisa. Não dizia mais nada, pá. Mas calhar devias. Vamos jogar o quem é quem? Não, não. Vamos jogar o coelho, pá. O coelho, pá. Pedro Coelho. Pedro Coelho, não. Era o coelho. Não sei se interessa também. Está bem, interessa. Estávamos mais interessados em aspecto. Não, não. Mas era normal. Para tu teres dito isso. Não, nada de mal. Ui, que ele trouxe o caderno. Trouxe o caderno. Então é o quê? Faz os seus pontos, pá. Estamos bem? Mas estás maluco? Estamos aqui a falar ainda. Ah, ainda estamos em coisa. Está muito tenso, pá. Eu fiquei a atrapalhar. Vocês fazem um ponto de atrapalhar. Ele está. Está tranquilo. Estás com um caderninho novo. Quem é que te deu esse caderno? Comprei uma agenda, pá. Todas? Eu compro. Todos os anos compro agendas. Isso só é muito analógico. Eu gosto mesmo. Foda-se, eu não compro uma agenda. Então, mas cagas na aula em março? Na quê? Cagas na aula em março? É a primeira vez que te vejo da agenda. Pois, exato. Já está há um ano. Eu esqueço moeda. Eu tenho-a sempre em casa. E às vezes esqueço-me dela em casa. Mas ela está sempre praticamente comigo. Só que eu não uso como caderno. Não, não. Eu ando com ela na mochila. Só que eu não uso como caderno. Só que esqueci-me do caderno aqui. Estou a usar a agenda como caderno. Pronto. É isso, pá. Porra. 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 Se eu estava se perguntando pela agenda, eu não posso desenvolver aqui teorias super educadas. Mas aí é qualquer um bocado de vocês também. Ó Ricardo, porque contigo pode ser... Não. A justificação pode ser muito melhor que esta. Estás a perceber? Viu? Ó Ricardo, infelizmente não foi. Sim. Pronto. Nós contigo estamos sempre a jogar um total loto em que a probabilidade é muito alta de ser alguma coisa boa. Tipo, estávamos a comer uma lasanha e de repente contas uma história que queimaste o queixo. Uma lasanha. Isto não era uma história. Era um aviso. Mas pronto. Era um conselho de amigo. Mas isto foi. Tens uma agenda. Tenho, tenho. Pronto. Às vezes a gente tem um caderno. Mas agora tenho esta agenda. Vocês conhecem, pá. Sabe enquanto... Estamos a esperar que... Mais coisas. Temos aqui mais temas ou não? Olha, o que é que dizem de começar isto? Bora começar. Bora começar. Como é que é, maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Cubinho. Está tudo bem com vocês? Esta vez aqui com um convidado. Um ilustre convidado. Um ilustre convidado. Isso é verdade. Ilustre? Não disseste ilustre dos outros convidados. Claro que não. Só agora é que está com um ilustre. Como é que tu estás? Diogo, bota águas. Estou bem. Estou com sono. Estou cansado. Vocês devíamos ter gravado antes de jantar. Devíamos ter gravado antes de jantar. Olha o que é que eles estão dizendo. Antes de jantar. Antes de jantar. Antes de jantar. Pois devíamos. Estou bem. Estou contente. Vocês são... Pá. Eu aceito. Ouve. Estou bem. Feliz com hiatus. É grande adjetivo. Já nos divertimos bem. Já tivemos aqui muito divertidos. Já tivemos aqui bons momentos. Tema 2. Maroscas. Que é um ótimo. Aldrabices. Aldrabices. Formas de aldrabar do sistema. Gatonagem. Pode ser gatonagem antes do tipo. Gatonagem. Gatonagem. Eu adoro a palavra gatuno. Que é uma coisa que se diz muito no futebol. Ah não. Também é. No mundo do futebol. Pá. Quantos árbitros já não foram chamados de gatunos. Pá. Ainda é o melhor. Ainda. É o melhor insulto. Acho que sim. Não é gato. Hã? Hã? Não é gato. É assim. Ele tem razão. Eu acho que vem de gato. Ah. Gato sorreteiro. Ah. Não. Não. Gatuno. Tem uma vertente felina. Tem toda a razão. Desculpa. Tem toda a razão. Mas não é de gato. É. Não vem daí gato. O gato é sorreteiro. Não é. Não. Já toda a gente percebeu. Estamos todos. Estão 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 todos. Não é uma palavra. São duas palavras tão. Ok. É de gato. Ok. Eu também não percebi quando ele disse é de gato. Tem só. Obrigado. Mas percebi quando ele explicou. Não percebi. Quando ele explicou eu percebi logo. Mas gatuno é uma palavra que se diz muito. Mas estamos aí. Não vamos lançar dado nem nada. Não. Não há choques. Não faz sentido. Eu continuo a ser a favor. Não é da pulseira. Estás à vontade. Não. Eu queria que o Diogo metesse a pulseira. Você não vai apanhar choques. Vem para aqui para não. Estão nem nós. Mas tu. Foda-se. Ai. Vem para aqui para um beijar. Faz sentido? Nós achamos que Maroscas era um bom tema para trazer Diogo. Mas não sei porquê. Ah. Eu te sinto que tu tens cara de Maroscas. Porquê? Não tenho nada. Não é que tu achas para aturpar a realidade para assustar a tua narrativa. Isso é falso. Não é? Exato. Não apanhas merdas. Obrigado Diogo. Obrigado. Porquê? Então estás a dizer que não concordas com a maior parte das minhas opiniões e que elas são enviesadas? Ahn... Faço! Porquê? Porquê? Desculpa. 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 Acho que és muito bom a argumentar com a narrativa do teu lado. Consegues fazer isso muito bom? Minha mãe. É. Acho que obrigado. Tenho a certeza. Não, pá. Ele faz isto. Porque ele está... Imagina. O Vítor também tenta meio ser manipulador às vezes. Estás a perceber? Peraí. Peraí. O que é que se está a passar aqui? Caralho. Não. Tu és, bue. Mas eu sei. Tu és, bue. Estás a dizer o que Diogo Batáguas é manipulador? Peraí. O quê? Mentira. Ofreço jogos ao gajo, chamas de manipulador. Cinco minutos de episódio e já estamos a insultar o convidado. Não, não é insultado. Eu nunca ouvi um campanheima destas. Não, não é insultado. Calma. Nunca fui a um sítio convidado e passado três minutos estão a dizer que eu sou uma... Olha ele. Olha ele. Continua. Não para, vês? Justifica. Porque eu acho que ele faz isso. Faz constantemente. Isto é em falsos lentes, não é? Mas também tem lá o Carlos que não lhe cai em cima. Mas... Mas aí... Estás a falar de uma desonestidade cómica. Mas sim, mas eu estou a dizer isso. Calma. Não estou a dizer que tu és desonesto assim pela tua vida normal. Tu é o que levaste para aí. Não, tu és manipulador. Desculpa que te diga. Ninguém pensa, ah, tá boa esta. Ele realmente nota-se tão bem. Mas é cómico. Nota se está a gozar. Tu és um cabrão do caralho. Em termos cómicos. Sim, 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 sim. Mas eu também acho que tu tens um bocado isso. Tu és provocador. Tu és provocador. Tu és provocador. Ele é manipulador. Não. Eu sou provocador. Eu mando o achas para fazer. Eu não estava a dar as boas a usar a tu. Tu não importa. Eu percebo que tu estás a dizer. Tu mandas boas. Eu percebo que tu estás a dizer. Ele é isso. Ele é sonso. Nós estávamos a falar. Não é pior. Não é pior. Não é pior. Sonso. Tens de concordar. É pior. Sonso é pior. Sonso é pior. Não. Sonso não pode ser esperto. Mas estás a dizer. Sonso parece mais pérfise. Não. Sonso também é esperto. Também é. Mas é. Estás a usar a tua. Sonso. Dá-me a ideia que tu colocas-te sempre numa posição de vitimização. O manipulador não necessariamente. Podes manipular de outra forma. Mas tu adaptas-te. Eu não acredito. Tu és um gajo super adaptado. Então sou um excelente manipulador. Tu consegues fazer. António. Foda-se. Eu não vou levar aqui uma rasteira. Não vou. É tudo. Então o que é que estás a perguntar? O que é que é isto? Desculpa. Eu nunca pensei. Que fui tão direto. A desenhar isto. Mas eu não concordo que seja manipulador. 50 e tal episódios. Eu falo-me a louca. Aqui neste. Antes sequer de começar o episódio. Estamos a falar que tu és um ótimo advogado do diabo. Isso é verdade. Tu consegues. É o diabo. Pegar numa narrativa. Que pode não parecer a politicamente correta ou certa. É que sabes. E tu consegues. Estou a tentar defender-me. Mas não é. Tu és o advogado do diabo. Sim. Acreditas ao tipo. É aquele desafio. Porque sabes que quando tens de ser advogado do diabo é mais desafiante. É mais divertido. É mais divertido este exercício. Claro. E mesmo na tua comédia e tudo. Tu sempre está. Ou seja. Tu gostas de pegar num assunto que sabes que vai ser fudido. E escavar. Ou seja. Cavar. E depois. Mas isto não é manipular. Isto aí é. É mais ou menos. É mostrar o outro lado. É ser um. Sei lá. Um filhão. Um estratega. Ah, ok. Não é? Ai, ai, ai. É isso. É odioso. Tu não cruzaste a pedra depois do argumento. O que é a comédia. Isso não é também uma farsa. Isso também não é pregar rasteiras mentais e encostar as pessoas à parede com as tuas próprias convicções. Manipular. Tu estás a usar muito essa farsa. Estou a aceitar agora que eu me elogio. Ok. mas não parecia nada valeu a pena a viagem mas conseguiste tu aí estás a manipular pois é o António também tu és um manipulador tu sabes o impacto, tens uma pessoa influente no grupo em que estás, tu sabes usar isso não é para o caralho imagina se houvesse aqui um sistema binário ou és manipulador, és sonso, tu és manipulador eu sou sonso mas o sonso pode ser manipulador estás a dizer banana, estás a confundir sonso com banana eu sou uma banana manipuladora eu sou uma banana manipuladora sou banana manipulador então isso é ser sonso é fingir-se que és mais frágil do que és para levar-te avante de alguma forma isso não é ser banana, isso é só ser sonso mas caras-te é de banana mesmo com um convidado que não costuma estar no potente arranjou-se uma forma de se virar tudo contra o Ricardo é isso que tu vou dizer não está tudo contra mim não, está o convidado eu ainda não esqueci o meu lado vou ser muito sincero não, mas acho que ou seja, o motivo do podcast eu trouxe umas histórias tu tens boas histórias eu tenho muitas histórias de maroscas porque o meu pai ok? sim meu pai é uma pessoa muito honesta primeiro gostava de dizer isto adoro o meu pai é uma pessoa só que o meu pai está constantemente a pensar em formas de aldrabar o sistema como qualquer português pronto vou contar aqui uma história que foi o meu pai há uns anos atrás descobriu o Burger King e as maravilhas do refill grátis e vai lá com um balde da serventia eu gostava que tu estivesses longe da cena mas nós gostaríamos de sempre ir ao McDonald's quando íamos ao shopping e eu uma vez fomos ao Burger King e o meu pai ficou tipo e a senhora disse olha vocês podem durante meia hora está aqui o copo vazio o teu pai? está vazio não você pode encher as vezes que quiser ali durante o pé e a orelo sempre que eu quiser sim se eu vier a encher sempre sempre é a câmera é a câmera que desligou então tudo bem passado pai tipo umas semanas íamos outra vez ao shopping estamos todos a entrar no carro e vemos o meu pai a descer as escadas do pátio da nossa casa com dois garrafões de 100 litros foi ao fundo a minha vó ia ao fundo foi ao backup isso é hilariante calma 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 ou foi copo a copo? não deixamos está bem mas peraí ele chegou lá com um garrafão e pôs debaixo a torneira? não nós estamos a sair de casa ah espera pensei que ele já tinha consumado o hábito não pensei que estavam a chegar ao carro mas já com 600 Ice Team no bolso eu acho que conseguias encher um garrafão com confusão tipo das pessoas ficarem empurradadas e com medo de dizer alguma coisa até a malta das câmeras do CCTV começaram até o segundo garrafão o primeiro é teu o primeiro é teu ninguém vai ter lata para dizer ninguém vai ter coragem vai haver conversas atrás e porque é um gajo é maluco eu já também nem fast food sobre isso um homem da idade do pai dele como o pai dele com o aspecto do pai dele que é um homem sério e responsável tu já conhecesse o teu pai tu carregaste duas vezes aspeto e eu olhou para ele com os olhos mais assim ele vai falar eu estou muito aspeto quem tem o ar que já viveu algumas coisas e sabe algumas coisas eu trabalho em restauração tipo quando tu estás em restauração em fast food 90% das maiores coisas que tu vês tu não vais lá claro tu sabes que vais arranjar um problema claro é o salário mínimo para o homem que está a trabalhar em fast food eu tipo ah o que é esta pessoa está a trabalhar nos copões achas que eu me vou dar o trabalho eu vi um homem de 6 litros eu olha lá eu adorava que ele fosse com aqueles pipos mas agora põe-te na minha situação de veres o teu pai e eu com seu pai não vai mas netas tens de deixar quando é que tu mataste o sonho do teu pai eu não tinha a mente cómica que se calhar tenho se fosse hoje em dia eu calava-me filmavas vamos e pegava-me tal mão na altura foi tipo pai não vais não vais fazer isso e ele por que não eu posso eu posso fazer isso porque houve uma fase em que o meu pai sempre que entrava num sítio e já tiveste a conversa com ontem o meu pai sempre que entrava num sítio olhava olhava à volta metia as mãos na cintura e dizia assim eu se quiser sai daqui sem pagar isso é isso é uma frase muito isso é muito bonito sempre o meu pai estava sempre nunca fez isso o meu pai por exemplo dou-lhe troco a mais e ele é o primeiro a dizer olha dá-me troco a mais não sei o que só que ele gosta de sentir como é que ganhei ganhei se eu quiser é traçar um plano exatamente mas eu percebo isso é muito mas é o pequeno poder saber que ganhaste a casa eu acho que mas tu contrarias um bocadinho por exemplo a minha mãe também é das maroscas a minha mãe é tipo opa falámos da cena a minha mãe faz uma coisa aqui a minha mãe é doida mas também das maroscas a minha mãe tem uma cena pá coisas como ela gosta de contornar o sistema a minha mãe lembra das primeiras moras que eu tenho em Lisboa a ir ao Parque das Nações já vos contei fui ao cenário pá na altura um domingo 100 pessoas na fila e a minha mãe na altura gordinha na fadinha tinham sentido alquilos uma senhora séria pá a minha mãe pá joga uma carta fodida que é vou dizer que estou grávida e ninguém vai aqui mas ela avisa a minha questão é há um brand story de família há um brand story de família ou eu também disse assim estou grávida a mãe e vocês são apanhados de surpresa também e tem que lidar com isso e ainda hoje eu lembro o pai lá pensa ao meu pai olha meio estado para aquilo tipo a minha mãe faz o que ela tinha assim uma camisola tipo assim um casaco abre o casaco mãos na lombar barriga para fora pá a minha mãe era pesadona tinha assim mete a barriga para fora vira-se para a última pessoa e diz peço desculpa posso passar estou grávida mas ela não vos avisou não nos avisou porque é assim a cena e vocês todos assim e ficámos porque é assim a questão se o deus o compasso da discussão crias a incerteza no grupo não tens que acertar logo tens que ir acertar logo você não pode vou mentir eu ficava atrapalhado então de repente ela vai o debate gera dúvida ela vai agora se há ali pessoas que achavam que ela estava a fugir sim agora imagina quem é que tem o estofo e tanto quando sei no océano não é ecografia à entrada e não arriscas bem em dizer uma grávida você está a mentir não dá é duro mesmo que tenhas 99% de hipóteses ter a certeza que obviamente é só gorda imagina que não é de repente como é que baixás daquele buraco que é muito duro chamar gorda uma grávida é mau chamar grávida uma gorda é mau é mau não há vitória elas odeiam-se elas ficam mesmo fritas grávidas e gordas mesmo uma pessoa que parece grávida tu nunca perguntas então quantos meses mas nunca riscares à espera venha daquele lado até alguém dizer não posso beber porque não é ah nem tinha reparado nossa pássaro de 8 meses mas pá ninguém nunca chega e diz então eu vi o meu pai a fazer isso eu vi o meu pai a fazer isso está mais grávida ah mas o quê quem é que está grávida aqui ah merda nunca eu vi o meu pai a fazer isso fez isso disse assim mais um não tio estou só mais gorda ah mas a leveza como o meu pai sai da situação e vai à vida dele não ia tão-me a chamar uma vez a Tatiana há uns anos ela comprou-me um quando eu fui à Islândia ela comprou-me um bilhete de surpresa pá e a Tatiana comeu um bocado ela não é boa a mentir espero eu e então basicamente ela comprou ela comprou o bilhete e eu percebi no comportamento dela que havia algo tipo é notório quando conhece a pessoa há muitos anos há pequenas coisas que vão deixando tipo estás estranho e estás assim alguma coisa a acontecer eu fui perguntando o que é que se passa às vezes quando dá alguma coisa o que é que se passa não é aquilo eu não sou uma sociumenta mas sabia que havia alguma coisa eu também sou ué eu confiei que havia uma surpresa para mim que eu sou ué conspiracionista narcisista é isso bruxo imagina e peço desculpa e eu há uma cena em meu favor eu tenho este brilhinho que estás a ver eu acho mesmo que há uma coisa eu ia estar perto da vossa surpresa conjunta e então eu fui falar com ela confronta aí há alguma coisa o que é que arranjaste diz-me e ela explica-me não, não inventou assim pá, é a Sofia a minha amiga está grávida vai ser mãe e eu passa uma semana e meia ai caralho eu encontro a Sofia sem a Tatiana e a Sofia não é não vai esses modelos tão é na fadinha tem um tem um um bocadinho a mãe não é mãe não é gordinha não é gordinha tem ali um certo peso e eu chego ao pé dela é pá e meto-lhe a mão no ombro e eu nunca sou de toque no ombro é uma mãe porque é um toque de mãe parabéns pá pá tu faz-te ser mãe parabéns e tu te espero que sejas feliz pá e ela é pá ela fica e faz mesmo mete a mesma mão na barriga e faz não, não vou ela meteu a mão na barriga a dela a dela houve um momento quase consciência não, meteu-me a mão na barriga pois, eu estava achando estranho e ela ficou claramente e é uma pessoa que ficou claramente atrapalhada e não curtiu da cena e a Tatiana culpou-te depois de teres falado com ela disse tipo fala-me Ricardo mas ela contou-me depois ela depois contou-me tinha comprado o bilhete só que imagina pá, o momento em si foi, agora estou-me a rir foi lariante mas tipo, foi aí imagina, eu quando disse ela, imagina ela tem simplesmente não é super magra quando ela disse que não estou o que é que tu disseste? pá, imagina eu aí percebi que havia que ela não estava não estava mas isso é porque sempre foste pôr-te perspicaz desde que eu te conheço já, atenção eu só disse tipo epá epá confundi epá, confundi desculpa lá disse isso o que é que eu posso fazer mais? depois de pôr a mão no ombro sim disse só, confundi e tentei matar o assunto agora não foi subtil não foi tipo ah, como o teu pai fez tipo, deixei estar ali tenta ver só que não dá para ser subtil depois disso não dá não dá ou fazes tipo ah, e estou-me a cagar e vais à tua vida ocorre ocorre sim, é a resposta certa o meu pai às vezes vê tipo o meu pai não pá, estou a falar muito do meu pai mas o meu pai é mesmo completamente desbocado e às vezes vê tipo uma pessoa que engordou ao longo do tempo sim, sim e o meu pai vira-se para ela e diz sempre a mesma frase que é foda-se estás gorda como o caralho cara, isto não é é bem pá sim sim é pá, e o meu pai tem aqui uma característica que há anos diz isto que é ó gorda não é meu não, eu sei eu sei mas ele diz sempre isto sempre isto e sabes quando é que acontece muito no futebol não, não, não na praia no verão pá, há aquela cena eles vão sempre para a praia todos os dias para o mesmo sítio em Esmoriz todos os dias e vão passando pessoas e eles estão a comentar não sei o que de repente ei, eu conheço não sei o que anda cá e a pessoa anda cá tipo, então anda aqui até aqui e vem toda contente não sei o que eles dizem foda-se estás gorda como o caralho logo é primeira merda é a primeira coisa que se diz e a minha mãe fica sempre bueda desconfortável sempre, sempre, sempre eu adoro e nunca falo da perspectiva da vítima tipo, a vítima não deve ficar tipo, ah boa sim, a vítima não deve ficar mas a tua mãe nunca disse sei lá, ao fim de 12 vezes olha quantas pessoas se aproximam não digas que elas são umas gordas do caralho só hoje nunca fez esta não é? fala dos calços sim diz que calças estão é a roupa eu gosto de estar na praia que é quando as pessoas estão particularmente frágeis é que não há maneira não há um casaco é tipo, tem só de ser confrontado já disse e eu e meu irmão já dissemos pá, não digas não digas às pessoas assim tiram do caralho primeiro é tranquilo é tranquilo é tranquilo está na boa estás a brincar se ele fizesse isso a toda a gente literalmente tinha graça mesmo pessoas velas magras era uma piada era uma running gag tipo a ti em que sempre que vês alguém diz bem, estás gorda não é o caralho se fostes gorda eras se não fostes não eras então aí tinha graça porque só o que ele está a achar lá hoje porquê? pois pá estava a deixar o meu áudio não, faço as vozes sim, porque tu estás a falar com o meu caralho diz isso não é isso agora perdido mas se fosse uma série sempre tinha a boa da graça imagina, chega um ganda gordo e aí estás gordo com o meu caralho e o gajo chega desconfortável mas depois aparece um gajo com o meu caralho ao lado do gordo estás gordo com o meu caralho e o gordo cada vez meio confuso e se calhar isto é uma piada aqui que eu pronto do maluco o maluco é doente o maluco é doente o maluco é doente mas assim repá, retira retira a agressão não, não não é que assim é para toda a gente é só uma coisa que se diz é mesmo os gordinhos agora se é só os gordos é de facto deselegante e até te vou dizer mais é que isso é malo nem é todos os gordos é os piores não é aqueles que não eram gordos antes ah os que estão bem bem seguros exatamente exatamente aqueles a quem a vida corrou mal exatamente exatamente é mesmo tipo alguém que pá, imagina o meu pai tipo eu sempre fui muito magrinho vocês não me conheceram nessa altura mas até agora eu só vi no Tinha Channel pronto mas eu era exatamente eu era muito magrinho eu era mesmo muito magrinho estás a par de eu do Tinha Channel? do? Tinha Channel era um dos canais maiores em Portugal do futebol e depois eu mostro ele já viu ele já viu mas eu já lhe mostrei já te mostrei um à apaiada tinha tinha vem de Vitinha Vitinha ah tinha tinha Channel Tinha Channel 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 que é em inglês e depois Channel que é em inglês exatamente desafios de travessão e era muito do travessão era tinha óh tinha 8 mil subscritores vai ser em 6 meses em 6 meses devia ter continuado tens conhecido agora no Instagram vai-te foder se calhar tinha Challenge era para apostar nisso é verdade o meu pai o meu pai ainda hoje não me deixa esquecer o facto de eu ter engordado eu sempre chego a casa sempre 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 eu acho que tinha a ver com o facto de ele antes era gordinho e emagrecido bué e está bem claro e agora é tipo é vingativo é claro custa ser gordo a vida toda e de repente perdeste 5 quilos é tu também foste gordo não é? sim tu eras muito gordo eu não me disse é bom Ricardo por isso é que vocês é que imagina eu sempre tive um problema que é eu sinto mal a gozar com pessoas ou pesa mais porque eu nunca fui gordo ou seja é quase um conhecimento de causa eu vi a minha mãe que sofreu um bocado quando tinha peso a minha mãe tinha bué da peso sofria então se usava o peso dela em vantagem dela para passar a frente dos outros e eu também sofri que apesar de tudo é tipo até aos 14 anos 15 a minha mãe não conseguia desabertar o cidadão quando chegava a casa tinha de ser hoje desabertar o cidadão a minha mãe vocês estão a gozar não gostam olha agora é pá estou sendo honesto foi mal eu não sei se estou eu não sei eu não sei ainda hoje o mais rápido é o oeste eu não sei Ricardo não te gabes não te gabes eu não sei que imagem eu não sei oh Ricardo eu não sei que imagem mas é uma coisa eu não estava a esperar são coisas que acontecem eu te gabar disso e dizes assim os dedos mais rápidos do amor é o amor eu estou a gozar não estou a gozar a situação que é se viveres com alguém com peso a mais é duro estás a ver mas alguma vez usaste isso para explicar imagina não estás com uma chavala já aconteceu não expliquei e de repente foste bem eficaz ela ainda vestida ela ainda vestida soca dois dedos por trás da nuca vais e te rebenta já estamos e ela foda-se inacreditável tu não vais imaginar eu e a minha mãe eu sou muito filho da calcedória não essa não é é que é tipo ou às vezes estão a gozar mas quando tu Ricardo é estranho Ricardo claro que é estranho Ricardo é estranho eu falo é não te ponhas tão defensivo só te peço percebe que é estranho e que está a entrar ainda ok é só isso a minha mãe eu não estava à espera de fazer isso usava 120 quilos a minha mãe tinha dificuldades tipo não tive de cortar as unhas à minha mãe no pés é desculpa ficou estranho admito mas isso é mais para o triste o outro agora se tu de facto a outra é estranha mesmo se de facto tu tinhas que fazer aquilo o mais rápido possível e se criou em mim o mais rápido possível claro para não estar estranho mas tu não paras tu és competitivo estás sempre a competir contigo próprio ó mãe tá olha sabe já partilhei muito acho que foi não não foi é uma cena natural é natural é estranho claro que é estranho mas a necessidade eu não consigo concordar contigo nem por simpatia posso só posso só posso só eu tinha uma conversa com a minha mãe às vezes que eu não tive se calhar temos que também tinhas que fechar uma coisa de qualquer importas-te responder ao Diogo a primeira pergunta que é já alguma vez tiveste que explicar a uma mulher a qual vem o teu dom de onde vem o teu dom desapertar se tu és anda lá tu estás com cara não nunca nunca deseste ou um pós-brief nem sabe eu e a minha mãe quando éramos putos eu cheguei a fazer tentei isto por isso eu sou um humorista atenção e é tipo o que eu dizia era claro que se eu já pensei tipo pá há um pensamento de se calhar eu tive o seu benefício a longo prazo estás a ver há esse pensamento nunca me aconteceu explicar e também ninguém questiona tanto eu não sei se já tivesse uma rapariga mas tipo ela não paga eu digo peço desculpa olha podes fazer só aqui uma análise isto é rápido como é que tu fizeste isso qual foi o teu é que eu já tive ok explica-me aqui tu não há este briefing não é tipo ninguém alguém pode fazer um wow ou um ei mas não há uma discussão tipo pá vamos aqui parar um bocadinho a analisar este timing porque de facto isto foi fantástico mas tu podias ter orgulho mesmo na cena é pá não ele os dentes mais rápidos do oeste achas é pá aliás eu vou assumir com a naturalidade ainda bem que o tema do podcast é maroscas mas sim nunca se para nunca se para uma frase que começa com eu vou aqui assumir com a naturalidade prossegue-me imediatamente eu assumir com a naturalidade é eu na altura fiz algo por alguém que que me é querido eu fui como é óbvio sim exatamente só estou a dizer que é agora se foi desagradável e se calhar há um trauma em mim se calhar não estamos atenção não interprete-se isto como estar a gozar contigo ah não ou vocês estão-me a elogiar assim parabéns não não estávamos para a nossa informação estou por sabe estamos a escalpelizar esta nota exatamente é só isso deixa aqui então mas pronto que maroscas é que vocês trouxeram eu trouxe uma maroscas epá agora não pá agora não quer contar esta eia bem não queres contar esta? epá não porque é no mesmo campo semantiga não porque tu não digas coisas embraçosas sobre ti eu tenho orgulho da minha origem não confesso nada não confesso nada conta lá conta vai com tudo epá a única marosca que eu tenho eu sou uma pessoa muito epá eu não gosto nada da sensação de enganar alguém ou seja eu nunca tipo mesmo com o turno eu sou por exemplo eu namoro com a Tatiana a Tatiana é uma pessoa mais desafiadora tipo vamos a algum lado ela tenta estudar é um bocado o sistema tipo ela está sempre a tentar ela tem aquela ideia o sonho de gamar no Ikea de se o fores ao check-out sozinho tipo podes altravar a etiqueta é como o meu pai no fundo é o teu pai é um bocado estás a ver e então ela tem essa cena só que epá eu sou uma pessoa que sempre na minha vida inteira seguiu as regras a única coisa que eu fazia quando era mais novo e a única coisa que eu enquadrei com Maroscas foi sacar cenas da net e na altura tipo lembro-me de até me sentir com remorso é a única coisa que eu tenho sacar cenas da net sacar filmes é certo você deu um daqueles anúncios download download é ilegal tipo você não roubaria um carro e o caraca essa merda marcava eu sacava cenas da net com algum peso pá e eu tinha o procedimento havia uma como eu tinha a net de 10 escolas eu todos todas as semanas sacava um filme para arranjar um filme então havia um procedimento com a minha família escolhemos um filme ao fim de semana e eu durante a semana tratava-lhe de sacar e houve uma vez é escolas porque é tipo foi um detalhe que eu não estava a contar o qual é a escola sim tinha uma computadora é a escola sim não tem mal nenhum é tão inútil eu não estava tudo para o menor pronto sacava as merdas no bagalhães continuava assim não no bagalhães era a escola atenção Toshiba e eu no motor eu basicamente pegava no motor no Toshiba e sacava havia assim um investimento na minha net a net que eu tive era uma pen porque era relevante para isto que é tipo demorava 3 ou 4 dias a sacar um filme de 700 megas e tu já sabias como é que funcionava 700 megas até pode ser um filme 300 megas é porque é daquelas câmaras é de 3 chip exatamente tu sabes dessas cenas e eu na altura queria ver a noite do museu e saco a noite do museu e isto a tempo de sábado à tarde para ver filme com os meus pais e eu ligo o LCD o PC na altura que eu acabo veja aí ligo ao LCD bota a dar filme pá e eu começo a dar o filme com os meus pais estamos todos no spa e eu começo a olhar tipo aquela era uma quinta em Los Angeles e eu isto não é o museu britânico caralho que é do onde é que está o T-Rex e onde é que está o T-Rex de facto e eu cometi acho que um dos maiores erros da minha vida foi deixa-me ver se isto está bem e pus tipo o filme para metade eu passo o filme para metade e só vejo uma senhora em posição tipo pensante a fazer o movimento de pá esguichar para cima de outra senhora e várias senhoras a fazer o mesmo pá numa parecia um parque aquático com os teus pais ao lado e o meu pai a olhar na altura era um plasma com uma televisão de orgulho porque nos faz comprar um bué para comprar aquele plasma e ele é muito a olhar para aquilo e tipo opá foi das mentes mais constrangedores da minha vida porque fica ali num ar de ninguém faz o meu pai com aquele ar tipo dava-se uma ligeira surpresa e curiosidade e tipo eu paro aquilo e eu digo isto é o filme errado e eu estar a justificar não é certo tu é que estás e eu vou tentar justificar aula para o quarto não não isto foi passa aqui o errado e estar a explicar saca este aqui e tipo durante muito tempo os meus pais achavam só que eu tinha ah os teus pais ficaram só achar que tu eras um punho inteiro do pior e é essa e ainda hoje eu senti na altura que foi um bocado eu sou um gajo boé de procurar razões nas coisas e eu acreditava piamente tinha sido tipo o destino é ensinar-me num saco de filmes eu estou durante o boé de tempo deixei de sacar coisas e é isto eu não queria nada que isto sucedesse à história que eu contei antes eu estou só arrependido apetece-me sair deste fal mas continuo viste porno com os teus pais no fundo é isso é o que está escrito no caderno é isso só quem não está à espera de ter sacado o tema antes continuem peço desculpa eu imagino que desconforto quando é ver aquelas cenas emocionantes de filmes com os pais sim, emocionantes sim, super emocionantes sim, sim imagina ver porno sério mas pá foi 10 segundos também foi o tempo de levantar-se do cu do sofá de repente ou puxar cabos ou começaste já tentaste ligar porno em desespero não é uma tarefa rápida a tua mãe meio de boca aberta e o teu pai curioso e tu ocupou o ar a puxar cabos e a... não sabes vou à televisão desliga a televisão desliga o cabo desliga o PC tipo houve ali há ali estás atrapalhado é como estás em palco e cai o tripé às vezes tipo se não tivesse experiência é muito preciso é bem pá eu sempre que vejo pornografia o que a minha mãe penso bem pá é tal e qual que lembras-te daquela vez já amada se de facto é ou não é tu começas a perceber a parte da manipulação agora estou contando não mas por acaso uma boa comparação é isso que eu preciso eu não faço a mínima ideia o que é que faria nessas sei sei que tentava aí vais ligar não há muito a fazer não mas como é que lidas depois não é tinhas que idade aí pá tinha 14, 15 já tens no som da vergonha e estás na idade da vergonha aí é onde tens tens mais vergonha aí é o pico do embaraço se fores adulto já tipo ai é grande da estupidez é grande para o risco e vai mentir com 14 é mesmo ai depois ficas bem com um pau não é sim porque é tipo ficas meio estás sempre com 14 imagina é tipo isto é um um ótimo apontamento porque levantas-te bem ui também gastas para não se perceber porque eu imagino-me isso a acontecer com 14, 15 anos e ser um embaraço do caralho mas ter que ir à casa do banho e tentar acalmar um bocado estás a ver de alguma forma depois não vamos escrutinar a forma não mas eu imagino-me com 14, 15 anos a ficar tipo é pá então me basas assim no episódio é meio foda-se falta de respeito do caralho foda-se basaste assim do nada um gajo nem te despede honestas tenho que melhorar muito as minhas social skills é nessas e nas outras é manipulador eu falo as mamas da minha mãe e tu basas assim está aqui toda a gente só para só para explicar aqui às pessoas só para explicar às pessoas basicamente António durante o episódio levantou-se para mijar e mijei para o gravador e calcou ali um fiozito sem querer corromper o fecheiro pensávamos que não havia solução lá conseguimos ou o Bolinha conseguiu por isso e queríamos só finalizar despedir aqui da malta para o Diogo também dizer aqui o que é que está a vender e essas merdas queres dizer Diogo ah já eu estou com isto de lado e tu estás estenando opa é não 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 deixa de lado porque eu estou a gravar o ecrã sim não não tipo imagina temos 50 minutos temos 50 minutos de um bom episódio por isso se isto é merda também olha foda-se fica um bom equilíbrio então já vocês correram comigo estragaram-me as merdas antes do seu poder vender aí merdas bacanas foi bom mas eu tenho deixado de confirmar a data espera aí pelo menos as de Lisboa aquilo é 24 ou 25 primeiro 24 24 24 e 25 relatório de IBO vivo no Campo Pequeno em Lisboa e depois dia 7 e 8 de Abril no Superboc Arena pavilhão Rosa Mota no Porto e é só a data de 25 e de 8 e de 8 exatamente por isso vão comprar vão comprar que o episódio está muito giro está muito giro e não é enganado fiz merda afinal estão lá estão lá só a dia 7 e 24 se dependesses de ti dependesses das tuas capacidades de divulgação para vender está feito muito obrigado obrigado Diogo espero que tenhas curtido espero que tenhas divertido e muito obrigado e que corra bem aí o relatório ao vivo pronto já te lá se vê tchau puto tchauzinho tchau é isso pá o que é que ele disse a minha mãe era muito boa pareceu eu acho que ele disse isso foi aí não é óbvio portanto não gravaste a caraca parece que não acho que deu erro é pá mas o que é isso ficamos só com óbvio pode tomar foto às câmeras mete uma foto metemos a pior foto dele já metemos a pior foto dele parabéns deu o erro é parabéns fogo mercurio retróga está aí deixa-me ver nós mentimos pode-se despedir adeus foi um grande episódio peço desculpa de ter estragado também não era um grande malta também ganhou é que a cena foi eu desculpa nós eu nunca vi o António neste estado só para avisar tu perdeste a final das Champions tu perdeste a cara de final das Champions o António esteve aqui escondido dentro um minuto um minuto e meio com vergonha de sair para o Batáguas não olhar para ele não sei se era bem vergonha ou se era raiva digo-te já era sim nós estávamos de um xixi tão perto do fim um xixi tão perto do fim mas estavas com medo de encarar o Batáguas a olhar dele não, não, não eu estava sim, tu foi comigo eu não estava tipo o Batáguas não ia ser mau para mim não sei se não ia é que foi por acaso fiquei eu acho que nós esforçamos-nos tanto só para tu não te sentires tão mal porque eu nunca te vi eu nunca te vi tão tipo sim, sim a tua conta tive até às 5 e meia da manhã para editar o resto do vídeo e que faltava não estávamos para o teu lado mas também é assim também imagina para lá para casa se algum dia corromper um fecheiro não é assim tão difícil de recuperar mandem para o Vítor 30 paus e nós fazemos olha a dizer que fui eu foi o Bolinha que resolveu manda para ti para não carregá-lo mais com fecheiros ou seja eu não estava à espera que fosse tão fácil literalmente importar um fecheiro corrompido e ficou calma mas calma aí não foi foi um fecheiro de áudio e foi um fecheiro num formato que o gravador está preparado para isso exatamente aparentemente que eu nem sabia mas se vocês precisarem de ajuda aí vão ao Patreon só os homens volta do Patreon só que aqui ainda não há Patreon toma foi o que é é humor estava a fazer humor está feito? está maltinha chauzinho até para a semana quando há uma merda grave eu tipo eu fico bem preocupado mas eu não consigo não ter em mim uma cena de não fui eu tenho base na vida eu passo sempre na 8 quando eu sou um acidente porque não fui eu o que? ele estava mesmo contente por não ter sido ele ele festejou não viste o estado dele depois quando ele vivia ele estava levezinho o António aqui já nos despedimos? já te despedimos? já acho que sim é melhor está feito mal o António esqueceu o meio quer dizer não foi um episódio eu falei de coisas a minha filha o António está com um olhar para o infinito há 3 minutos chama-se câmera acho eu não nem era para a câmera está na direção estás bem parece que tu filmaste estavas com cara de PTSD pós-guerra estavas com cara de pós-guerra bora 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 a salva-se para a luz